olá a todos neste tutorial eu gostaria de mostrar para vocês brevemente como a como como deixar uma revisão nosso site recentemente na sessão de serviços né na sessão serviços eu decidi se pode vir na abinha aqui ó serviços aparece na parte de baixo deixa de colocar algumas é uma sessão de revisões que pode ser enviada direto do site até agora as revisões foram coletadas em coletei as revisões de outras plataformas que eu já uso né eu adicionei manualmente as revisões mas você pode também adicionar sua própria e o motivo da dessas revisões que como nós sabemos bem no mundo online as revisões são importantes e as revisões elas ajudam para que outras pessoas se sintam mais confiante em comprar o produto também saber mais os produtos que são oferecidos é por enquanto essas revisões são são especificamente para os serviços né e também pode deixar para os planos também se tiver interesse talvez deixar alguma impressão do projeto como um todo e elas ficam disponíveis aqui na abina se for trocando aqui vai aparecer na serviço diferente como eu falei eu coletei as revisões de outras plataformas e eu coloquei aqui manualmente mas é você pode ser mesmo adicionar sua própria revisão para fazer isso é super simples o primeiro passo é quando você vê aqui na parte de serviço né tá aqui o serviço né é na parte de baixo você pode escolher que escrever algo legal sobre nós não tentar fazer trolling ou algo do tipo é para facilitar sua vida deixar assim tornar sua vida mais fácil eu posso escolher o formato não tem um único formato são vários formatos o formato tradicional que todos conhecem você pode escrever por exemplo aqui é é não tem sim tipo é um é não se preocupar eu já vi várias pessoas que pedir revisões em alguns projetos online como eu comecei e as pessoas ficavam preocupados em o que escrever o que falar tem necessidade sabe é só se expressar claro sempre expressar um pouco mais de forma mais completa um pouco mais com mais informações acaba ajudando até mesmo as pessoas que possivelmente queiram comprar o produto então você acaba ajudando mesmo as outras pessoas então mas que pode se expressar de forma é de forma talvez falar emotivo eu não sei coloque cinco estrelas ou menos né mas é grátis deixar cinco estrelas pra gente ajudar o projeto crescer é o primeiro nome aqui né por exemplo jorge guerra né aqui eu sugiro que você deixa um e-mail né esse mês não ficaram disponíveis mas pode me ajudar talvez entrar em contato enviar para vocês algum tipo de pontos né toda a revisão vai receber pontos no site que são nossos pontos da fidelidade então eu vou colocar para vocês lá de uma surpresa de pontuação você for membro do site deixar para vocês lá uma uma surpresinha lá em forma de ponto esses pontos podem ser usados no site pedir a uma aula nossos planos então toda a revisão vai receber uma premiação dentro do site e coloca em submeter né de meter e eu vou receber lá no meu e-mail as elas são pessoas vão passar a revisão vai passar pelo pelo pequeno processo de moderação mas em geral tem intenção de aceitar as revisões eu já eu eu tenho eu tenho respondido em todos os meus canais online responde não somente as revisões positivas eu acho que também são importantes deve somente olhar para o que tá dando certo e você também olhar para o que tá dando errado é doloroso olhar para o que tá dando errado mas também é um excelente processo de aprendizado como alternativa vocês podem deixar por exemplo imagem né tá vendo por exemplo pode achar uma imagem qualquer que vocês quiserem por exemplo é só brincadeira aqui isso aqui aqui na verdade é um gif né você pode deixar aqui um gif é tá vendo é um gif né nas eleições pode deixar um gif para ser entusiasmado deixa um gif lá também é para deixar uma imagem um gif vocês podem deixar um áudio né por exemplo aqui a inicia gravação tá vendo ele tá gravando a voz né é gravar a voz e depois essa voz fica disponível né só vou a regiça isso fica disponibilizado é também colocar tudo no mesmo tempo tá vendo aqui ó na mesma revisão é vocês podem fazer vídeo né tá vendo aqui ó se gravam o vídeo né o vídeo fica disponível esses vários formatos é uma forma de você não tem desculpa né pra não vou gravar porque eu não gosto de ver eu não vou gravar porque não gosta de gravar vídeo não vou gravar porque não gosta de falar não tem problema tem vários formatos aqui então não tem desculpa né é você vai ter que apertar agora acho agora não tá abrindo porque outra vez teve uma limitação se você clicar aqui tá vendo aqui nesse nesse link aqui ele vai aparecer um vídeo aqui você vai ver sua câmera para gravar um short né de um segundo 30 segundos é um minuto não importa qualquer coisa ajuda bastante projeto a crescer e se pode colocar link também tá vendo aqui ó tem que colocar o link aqui você pode colocar o link por exemplo para poder algum link aqui possivelmente possa tá já interesse alguma coisa que se tiver interesse pode colocar o link também é como se você pode ver eu acho bastante interessante ser essa essa opção que foi colocada no site e eu espero que seja útil para você ser uma forma de você se expressar e também assim ajudar a gente a crescer então é boas revisões e espero receber uma revisão suas em breve um abraço e até mais